Olá, eu sou Wilson Teixeira e esse é mais um vídeo meu aqui na internet. Recentemente tive a alegria de participar do programa Aparecida Sertaneja, apresentado pela minha amiga Mariângela Zan. Foi muito legal, voltei muito feliz. Quero dividir com você um pouco do que foi essa apresentação. E antes que eu me esqueça, link do curso Viola Sem Fronteiras é aqui em algum lugar dessa página. Eu espero ter você comigo no mundo da Viola Sem Fronteiras em breve. Corre um boato aqui de onde eu moro E as mágoas que eu choro são mal ponteadas Que no capim mascado do meu boi A baba sempre foi santa e purificada Diz que eu fumi no desde menininho Fraco, mihadinho, a ração da estrada Vou mastigando o mundo e ruminando Assim vou tocando essa vida amavada É que a Viola fala alto no meu peito, mano E toda moda é um remédio pro meu desengano É que a Viola fala alto no meu peito, mano E toda mágoa é um mistério fora desse plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha Que no verso, no reverso da vida inteirinha A de encontrá-me no KTNT A de encontrá-me no KTNT A de encontrá-me no KTNT Tem um ditado tido como certo Que cavalo esperto não espanta a boiada Quem refuga o mundo resmungando Passará penando essa vida amavada Compadre meu que envelheceu cantando Diz que ruminando dá pra ser feliz Por isso eu prossigo ponteando Assim vou buscando a minha flor de li É que a Viola fala alto no meu peito, mano E toda moda é um remédio pro meu desengano É que a Viola fala alto no meu peito, mano E toda mágoa é um mistério fora desse plano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chega lá em casa pra uma visitinha Que no verso, no reverso da vida inteirinha A de encontrá-me no KTNT 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 Gostou do vídeo? Espero que sim! Lembrando mais uma vez, link do Viola Sem Fronteiras aqui na página Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!